Olá pessoal no momento não estou podendo fazer os vídeos inédito vamos aqui recordar alguns vídeos aqui do curral do matador hoje vamos mudar o caro aru no próximo estado de lajeito E aí E aí E aí E aí Eu não vi a gente dentro agora, é liberto Eu não vi a gente dentro Eu não vi a gente dentro Vou ver Vem Vou 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 Vai Eu não vi Não vi Agora Ele Eu não vi Eu não vi Esse é bonito Pelo jeito estava confinado Pelo jeito estava confinado É pelo jeito que ele andou vindo Melhor é um boião Pelo jeito estava confinado 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 Pelo jeito Pelo jeito Pelo jeito Peloеру Pelo jeito Pelo jeito A CIDADE NO BRASIL Aqui está o meu nome. O que está o meu nome é inteligente. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A rota de Eloy Pelada É louco, provavelmente é o rapaz da pelada, ele também está vendendo uma casa Quem se interessar por uma casa boa na pelada Se fosse um grande braba Se fosse um grande braba Se fosse um grande braba Se tinha ganhado a rua Eu estava falando que se interessar por uma casa boa na pelada Tem aqui do meu amigo Eloy Vai lá no mesmo canal aqui do Júlio Ferreira JF Procurar na playlist Casas, terreno, coisa da venda Dá uma olhadinha lá nos imóveis bons que tem lá Vai lá no mesmo lugar 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 Fechou! Fecha, fecha. Ó, o menino já tá aqui. Amarra aí que esses dois não vão morrer não. Não tem que ter de maca passando. Só tirar bando de capa pra eles, né? Não se eu venho até ele me mandar rosto, porra. Manda pra você! Me dá rosto. Vou porra. Pode sair com o praio? Olá pessoal, aqui foi o que eu estou aqui, aqui no Curral do Matador de Caruaruco, Beneruco. Eu sei pedir a vocês que não estão inscritos, se inscrevam, atuação, ensinam para receber novas notificações. Se inscreva no canal e vamos dar uma olhadinha, que eu vi um boi muito bonito agora ali. Simbora. Uma pichão bonita aqui, ó, o giz. Simbora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no Curraldo Matador do Caiguaru vamos aqui dar uma olhadinha nos burgos que estão chegando olha o garrote vai descendo aí se embora se embora o garrote é bom a chance a chance a chance o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL